Fala aí meus amigos e amigas do canal Esporte do Lar e Lazer. E nossa dica de lazer agora vai para a Aldeia das Águas, que fica localizado na BR-393, quilômetro 270 em Barra do Piraí, Rio de Janeiro. O local conta com 17 piscinas, toboáguas, rio corredeira, piscinas de ondas e ainda possui o maior toboágua do mundo, com aproximadamente 50 metros de altura. O parque possui 330 mil metros quadrados de área para sua diversão. É um lugar que eu recomendo bastante para seu passeio, para sua diversão, para passar um dia com a sua família, para passar um dia com seus filhos. Uma dica é você conseguir chegar uns 30 minutos antes da abertura do parque. O parque abre entre 9 e 9 e meia da manhã. O seu fechamento é às 5 da tarde. Então você chegando um pouco antes, você vai enfrentar uma certa fila, mas também vai conseguir aproveitar mais do parque, tendo em vista que ele pela manhã é um pouco mais vazio. Então você irá conseguir usufruir mais das suas dependências, terá mais tranquilidade para conhecer todas as piscinas, explorar todos os espaços. O ideal é que logo na sua entrada, logo pela manhã, se dirija para a piscina de ondas, que é a que fica um pouco mais cheia. Outra dica para a sua tranquilidade é você utilizar os guardas-volumes. O parque possui dois guardas-volumes, um próximo à entrada e outro próximo à piscina de ondas. Não me lembro muito bem do valor, mas estava entre 20 e 25 reais. Eu indico a vocês utilizarem o guarda-volumes, porque quanto menos objetos nas mãos, você terá um passeio mais tranquilo, evitando a preocupação de ficar vigiando a sua mochila, seu celular, seus objetos. Então, logo na entrada, você irá se dirigir a um guichê. Nesse guichê, você irá realizar a carga de um cartão, que será utilizado em todas as dependências do parque. Nesse guichê, você também pode efetuar o pagamento do guarda-volume e pegar a chave do armário que você utilizará. Após isso, você irá se dirigir ao guarda-volume e ir lá guardar os seus objetos. O ideal é você guardar todos os objetos, roupas, ficando somente com a roupa de banho, com o cartão que você realizou a carga e também com o chinelo. Tendo em vista que eu guardei o chinelo e me arrependi, porque tem uma ponte de madeira que acessa a piscina de onda, a corredeira, as outras partes do parque, e quando está sol, essa ponte fica inviável de você passar ali descalço. Outra possibilidade também, para você economizar no guarda-volume, é deixando as coisas no carro. sendo que o estacionamento para o acesso às piscinas é um pouco distante, então você vai precisar fazer uma boa caminhada. Mas você deixando no carro, você pode deixar um biscoito, um alimento, tendo em vista que o parque não permite a entrada de alimentos. Eles fazem uma meia revista ali na entrada. O valor do ingresso atualmente está custando R$ 55,00 para adultos e R$ 15,00 para crianças. Lembrando que esse valor é para a baixa temporada. Então pessoal, eu termino aqui a minha fala. Continue assistindo aos vídeos, onde eu vou estar mostrando para vocês as dependências do parque. As piscinas, a piscina de onda, a corredeira, o toboágua. E ao término, vou estar mostrando um pouco da fazendinha. Então continue aí assistindo ao vídeo. Nos ajude dando seu like, comentando, se inscreva no canal. E que possamos nos ver nos próximos vídeos. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.